Música Ex-Presidente da República Francisco Guterres de Lula Tietém o dar membro do Conselho de Estado neve simona posse o ex-Presidente da República Zé Ramos Horta pronto o serviço ao MOTO pode contribuir para o Estado no povo Timor-Leste e Nemóris Eu sou Diana Nessane, órgão de Conselho de Estado ou Conselho Superior de Defesa e Segurança órgão Rua, órgão de consulta política presidente da República órgão Rua é importante, função importante estamos a saída, estamos a presidente da República vai ir a torrar a decisão Rua tem que consultar o órgão Rua e nem a opinião é vinculação, direta se o presidente tem a decisão vai ir a Conselho de Estado ou o Conselho de Estado tem a opinião lá vincula o senhor presidente da República a toda a decisão mas bem, o senhor presidente da República tem que convoca antes que convoca o Conselho, órgão de consulta é bem importante agora, se o Lula participa em reunião problema é que se não mas bem, o ex-Presidente da República não é dever para contribuir na Fátima vai estar em Rua e o Lula tem que participar se o Lula participa agora, o senhor fala a gente vai estar tão feliz e não é dever vai ser o Lula participa e agora, o Lula participa vai ser o Lula membro do Conselho de Estado no Conselho Superior de Defesa e Segurança Ramutu Curuanulo Resengito Nebesimuana Posse Rússia Presidente da República Zuzera Mozorta e a segunda-nei e a Palácio Presidencial Conselho de Estado nesse órgão consultivo Presidente da República nian bá assunto político baseia bá Constituição Ardetele artigo se anulo no se anulo resenguida no Conselho Superior de Defesa no Segurança nesse órgão consultivo Presidente da República nian bá assunto defesa segurança no soberania baseia bá Constituição Ardetele artigo atosida ratulores em alu Selina Lopes Agustinho da Costa de Yemen